Bom dia meu povo, estamos aí de novo já começando a labuta já, caminhão abastecido, estamos aqui na Ianguera, passando por Leme, São Paulo, terra do meu amigo Atsuda Yada, o japonês voador de Leme. O dia está muito bonito, temperatura de 10 graus, são 6h55 da manhã, dia 1º de agosto, o sol do meu lado direito, muito bonito, e vamos iniciar a jornada aí pessoal, vamos seguir em frente aí. O ar está pesado, está uma fumaça tensa, que de manhã normalmente, por causa da poluição que se eleva, começa a ficar meio cinzento o ar. Estamos no KM 186, lado industrial de Leme. Cada vez que eu passo aqui, começo a lembrar daquela musiquinha lá de São Paulo, a Goiás, né? Vem o Nico Solimões lá, mas não vou cantar não, viu? Isso que mico, chegam os vídeos, né? Já é uma comédia aí, imagina eu cantando, né? A pista aqui é boa, é um pouco apertada, as vias, não é muito espaçosa, mas é um retão só, tem subidas e descidas. Não é muito forte. Não é muito forte. É pedageada, pedagem é o que não falta, meu povo. Eu nunca vi umas rodovias, tanto quanto a Ianguera, que nem a Bandeirãs, para ter tanto pedágio. A noite ficou aquela inchada ainda, eu acordei agora. Fui dormir, era umas... Acho que era 22h30, 22h40, que eu parei, né? Na verdade, acho que fui dormir, era mais de meia-noite. E o posto que eu parei, que tinha o Wi-Fi grátis da churrascaria, o Wi-Fi estava desligado. Então, e o 3G não pega, né? Só estava no 3G, então estava bem difícil. Esse trecho aqui é meio complicado. Então, às vezes o vídeo eu gravo agora, mas eu, às vezes, eu tenho que postar mais tarde, por causa da... da internet, que não pega muito bem. Às vezes eu gravo um vídeo agora de manhã, e bem no fim, acaba quando vem mais tarde. Mas eu vou... Vou fazer o esquema de gravar ele ao vivo, no YouTube. Que daí, quem quiser, pode assistir em tempo real, no YouTube, a gravação. Eu vou gravando, e ao mesmo tempo eu vou transmitindo ele aí em tempo... Em tempo real. Mas é isso aí, pessoal. Só para começar o dia hoje aí. Mais um vídeozinho básico aí. O sol, velho, ó. Tá no rosto aí. A lua tá bonita. A gente fala lua, que é um termo... Metafórico aí, que os caminhoneiros... Trocam o sol pela lua. Devido ao... Pessoal que trabalha na parte... Noturno. Os integrantes noturnos. Então, quando a lua tá muito... À noite a lua tá grande, o pessoal fala... Nossa, o sol hoje tá... Tá forte, tá grande. Quando é de dia que o sol fala... Tá alto, fala... A lua tá grande. Inverte a situação. São linguagens da estrada aí. Linguagem de caminhoneiro. Um abraço, pessoal. Daqui a pouco aí eu faço mais um vídeo aí. Um abraço.